Ah, boa tarde, olha só a chuva chegando, o relâmpago, a crovoada e o pessoal tudo no mar. O bombeiro chamando o pessoal pra sair da praia, tem um monte de gente saindo aqui ó. Aqui no Forte ainda não começou a chover, mas com certeza daqui a pouco vai começar a chover e a chover vai ser bem forte mesmo, vai ser muito, muito forte. Olha só como é que é. Olha a tete cheia, tá lotada e o bombeiro avisando que o pessoal sai da praia. Só que muita gente já tá saindo já né. E o aviso dos bombeiros, o pessoal começa a sair lá ó. Tá vendo pra aquele lado saindo e ficou escuro, escuro, escuro. Tá bem claro agora. Aí de repente fica muito escuro, muito escuro mesmo. O barulho do trovão né. Olha lá. O pessoal tudo saindo da água, do mar porque daqui a pouco começa né. Comecei a trovejar, relavejar. Como eu vou tomar chuva de qualquer jeito mesmo, eu tô filmando aqui pra vocês um pouquinho. E é isso, agora deixa eu tirar minha barraca porque ainda não começou a chover aqui, mas... Vai chover, vai chover muito ó. Tem um bombeiro que tá ali no começo da água. Aqui tem outro bombeiro que tá ali dentro da água também ó. Chamando o pessoal pra sair da água. Olha, acabou que caiu um raio ali no mar. E é isso, o pessoal tem que sair da água logo. Aqui vai chover, começou. A chuva vai chegar aqui agora. Tá provando. E é isso. Tchau e até a próxima.